Várias cidades brasileiras vivem mais uma noite de manifestações populares. Em São Paulo, já temos notícias de confronto entre polícia e manifestantes em frente à prefeitura da cidade. Ainda teremos mais informações nessa edição. O prefeito paulista admite rever o aumento da tarifa de ônibus. Antes da manifestação de agora à noite, houve uma reunião importante entre o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o movimento Passe Livre e o Conselho da Cidade. O Passe Livre e conselheiros pediram ao prefeito a revogação do aumento da tarifa. Haddad admite que pode rever o valor, mas que é necessário debater com a sociedade as formas de financiar o transporte público. Na primeira reunião do Conselho Municipal da Cidade, convocada pelo prefeito Fernando Haddad, representantes do movimento Passe Livre, da Assembleia Nacional de Estudantes, do Movimento Juntos e da Central Social Popular com Lutas, reivindicaram a revogação imediata da tarifa do transporte público. Está claro para nós que os transportes coletivos urbanos devem ser encarados como um serviço público essencial e que nessa condição devem caminhar rumo à gratuidade total e universal. A gente tem que tirar o lucro dos empresários, é daí que tem que vir tarifa zero. Porque um direito público não deve ser encarado como fonte de lucro para ninguém, deve ser encarado como um direito. E acho que nesse sentido, a gente poderia ajudar o prefeito, inclusive, porque com o povo na rua, fica muito mais fácil do senhor argumentar para os caras, falar, olha, agora a gente vai ter que podar algumas coisas. Formado por 136 integrantes de diversos segmentos da sociedade civil, o Conselho da Cidade foi criado em março deste ano como um canal de diálogo com a população. E a maioria dos conselheiros também pediu ao prefeito Haddad a revogação do aumento. A CUT apoia e parabeniza o movimento, entende que nós temos que, a prefeitura, revogar, voltar a passagem aos três reais, abrir um amplo debate com a sociedade e deixando claro. O objetivo final é que tenha tarifa a custo zero, porque o trabalhador não pode pagar para ir trabalhar. Segundo dados apresentados pelo secretário de transporte, Gilmar Tato, atualmente o subsídio da prefeitura para o transporte público é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se a tarifa cair para 3 reais e congelar até 2016, o custo do subsídio subirá para 2 bilhões e 700 milhões de reais. O prefeito Fernando Haddad disse que para revogar a tarifa, é necessário debater com a sociedade outras formas de financiamento para o transporte público. Nós temos caminhos a trilhar em parceria. As desonerações adicionais, um caminho. Abrir as planilhas, verificar se tem gordura no lucro dos empresários, eu sou favorável. Se conseguir ajustar um pouco ali, para menos, a gente transfere isso para o povo. Se conseguir uma fonte alternativa de financiamento, qualquer que seja, já se fala tanta coisa aí, já ouviu falar de tudo, PTU, como é que fala? Pedágio Urbano, CID, está na roda isso? Isso também será repassado para o usuário. Agora, o governo federal tem uma agenda de desoneração. Vamos também apostar nessa agenda. Então, tem muitas coisas sendo discutidas. E nós queremos, se tivermos que ampliar o subsídio com recursos municipais, que a sociedade participe dessa decisão, porque isso vai significar menos investimento em outras áreas. A gente está tendo notícia que vários governadores, prefeitos, estão revogando os aumentos que fizeram. Por que o Haddad só não pode fazer? É isso que é a questão que tem levado as pessoas para a rua, e as pessoas não vão sair da rua enquanto isso não for feito. O prefeito Haddad volta a se reunir com representantes do Movimento Passe Livre ainda nessa semana. Ele irá à Brasília amanhã para, juntamente com outros prefeitos, expor aos senadores a necessidade de se aprovar o projeto de lei que institui o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros. Esse projeto de lei é visto como uma saída. E eu難iose queijo oesse disto das pessoas ou seja no chocolate do僕ão. E o Brasil تم sempre a parte da nossa cidade dos meinen mini